Olá escorpianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem está começando a ver o canal agora Vamos para mais uma tiragem do signo de escorpião Para quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo Se você é novo por aqui mesmo, por favor, fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens aqui do canal, tá? Veja com atenção para você não ficar confuso durante a leitura Nas próximas vezes pode passar essa parte direto para a tiragem Mas pelo menos essa vez dá uma olhadinha aí com calma para entender melhor como é que funciona, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto Então gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funciona as tiragens Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam, vamos lá Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira para você Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem às vezes no início fica um pouco confusa Por favor, persista, porque no início ainda estou arrumando as ideias ainda Porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa Tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens Dos outros signos do mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas Você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet Não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral Pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter E passam a acompanhar as tiragens desses signos também Que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem lá é temporal Para algumas pessoas a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu para algumas pessoas Para outras vai acontecer agora Para outras soma lá na frente Então eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora De repente uma tiragem que eu fiz mais antiga Só vai fazer sentido para você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada é quando a tiragem é uma conexão sua Uma pessoa conectada a você sai na sua É muito comum mesmo Muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem Então, por exemplo, se você está lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser para você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra Mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo o universo quer que você saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Na tiragem, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem O carro tem energia de câncer A estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso Porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou Tem você aí Você está lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem um signo principal de Capricórnio E outra pessoa que tem um signo principal em Libra Mas a que tem um signo principal em Libra Tem lua em Capricórnio Aí você fica pensando que de repente Se sair uma carta lá do signo de Terra Que a pessoa é a que tem signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem lua em Capricórnio Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem, então Então, gente Vamos lá pra tiragem de Escorpião Lembrando que a tiragem é temporal Pra algumas pessoas A situação que isso aqui já aconteceu Pra outras vai acontecer por agora E outras somas lá na frente Pode demorar meses Alguns meses mesmo Tá? Caso ressoe Porque nem sei pra tirar já pra você Essa carta tava aparecendo muito Quando eu tava embaralhando A carta do polvo Tinha uma energia de... É que polvo pode falar de tanta coisa? Vamos ver Vamos ver como tirar a carta Todos os oráculos que eu uso Eu deixo na descrição do vídeo Com um link, inclusive Não precisa perguntar não, tá, gente? Urso Você sempre dá uma energia pra mim De lentidão Não sei, vamos ver Gente, invertida Eu deixei invertida no baralho? Invertida Também nada por acaso Ué Coisa estranha Ué O que você mais vai falar? Eu nem tirei a carta ainda Eu falei pra vocês Que eu achava que esse urso Deu uma energia de... Lentidão Tá ajeitando Lentidão Falcão 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 Gente, a carta do Morsema Falcão A gente ficou pro barulho, mas... Fazer o que, né? Gente, aqui... Vou tirar mais uma carta pra esse... Pra esse... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Eu vou tirar outra carta pra esse urso, mas... Já vou avisando. É como se tivesse alguma oportunidade aí que você quer começar... Uma conexão com alguém, ou uma oportunidade, um trabalho, um projeto... Que você tá avaliando muito antes de entrar nessa situação aí. Tá avaliando muito, muito, muito. Essas duas cartas aqui. Carta do Mossego pra mim sempre dá uma energia de alguma escuridão, assim. Carta do Falcão fala de olhar uma situação por um ponto de vista mais alto, mas é uma carta que também fala de espiritualidade. Tem uma carta que fala de beleza e uma carta que fala de uma escuridão. É como se você quisesse tá tentando entender uma pessoa antes de você começar algo com ela. Entender alguma situação que você quer começar algo com ela, mas você não tá conseguindo ver isso. Tá muito camuflado. Tá muito camuflado. Tá camuflado. É como se você estivesse desconfiando que uma pessoa, uma situação, não é bem aquilo que parece ser, não. Tá, pode ser uma pessoa... Será que essa dúvida aqui tá simbolizando uma pessoa... Não tô achando. Vou tirar mais uma carta. Me clarifica a carta da Serpente Invertida. Eu tô olhando essa situação de longe, tô indo bem devagar com essa situação aqui. Porque ela pode... Ela tá parecendo muito bela, mas de repente não é isso tudo que parece ser, não. Serpente Invertida. Carta do Lagado. Carta do Lagado fala de extrema sensibilidade. Intuição. Intuição muito, muito aprimorada, assim. Eu tô tentando sentir o que essa pessoa, como é que ela é de verdade. Tô sentindo o que é uma pessoa. Não pode ser um projeto, pode ser um trabalho, uma oportunidade. Ser ela tão bela quanto parece ser mesmo. Ah, a carta do escorpião, baralho. Ó, a carta do Lou pra mim também fala de comprometimento. Ainda mais com a carta do... Do... Do cisne aqui. Você tá tentando ver se vale a pena se comprometer com alguma pessoa. Ou com algum projeto aí. Você tá vendo que... Não sei se te venderam, que era uma coisa muito linda. Você tá sentindo que pode ser... Não sei o que parece ser. Porque a carta do urso, pra mim, também fala de um despertar profundo. Mas é uma carta que fala também pra mim de lentidão. Tô aqui pisando em ovos, tentando ver... Se eu começo essa situação ou não. Porque a carta do... Da serpente fala de começos. Só que eu tô invertida. Tô usando aqui da minha intuição. Da minha extrema sensibilidade. Essa carta fala de extrema sensibilidade. Olhando por uma visão mais alta. O que é essa situação aqui mesmo. Se ela é bela mesmo. Tô repetitiva. Porque o escorpião... É uma carta pra mim que fala de irritação. Uma carta que fala de... Pode ser aquela questão de relacionamento. Você quer saber se essa pessoa que você tá... Que você aparecer na tua vida ou tá pra aparecer na tua vida. Só quer aventura ou algo sério com você. Não sei. Eu vou tentar... A gente vai tentar entender com o tarot. Primeiro eu vou tirar um oráculo ali. Será que essa pessoa é... 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 É rabuziva. Essa pessoa que eu tô tentando me comprometer aí. Eu tô indo devagar. Não sei. Eu vou tirar esse Sufi Wisdom. Oracle. Ah, gente. Eu tenho a área de membros do canal. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também na primeira página do canal. Quem é membro tem direito a ser de fidelidade. Emoticon. Tem chat. Grupo no WhatsApp também pro canal. E... Tiragens de tarot exclusiva pra membros. Com temas que os próprios membros escolhem. Tá? Quem é membro tem direito a isso. Essa exclusividade. E ajuda o canal também. Se puder ajudar... Seria muito bom, gente. Vamos fazer o clube da Luluzinha. Do Bolinha também. Quem quiser. O homem pode ser também. Não tem isso não. Clube da Rafinha. Clube da Rafinha. Deixa eu ajeitar o foco aqui. Clube da Rafinha. Bater papo. Além do ego. Renda-se ao fluxo da vida. Além do ego. Silenciando a mente. Deixa o silêncio te guiar para a sua paz interior. Deixa o silêncio te guiar para a sua paz interior. Deixa o silêncio te guiar. Além do ego. Essa carta fala aqui de você deixa o silêncio te guiar. É pra você usar a sua sensibilidade pra tentar entender que situação é essa aqui. Usar da sua sensibilidade mesmo. Vamos tentar ver com o tarot. Ó, três de pau, gente. Vamos parar. Três de pau é uma carta que fala que tá na hora de agir. Só que eu tô parado. Não sei se você conheceu uma pessoa que tá se vendendo muito mais do que parece ser. Ou um projeto, uma oportunidade de trabalho. Você tá indo bem devagar. Ih, ficou essa carta aqui em cima. Ar de copas é um novo início no amor também. Pode ser uma questão de romance. Baralhar de novo. Aqui não tô falando que tá vindo uma coisa negativa não, tá, gente? Mas... A gente tá essa carta aqui. Ah, de espada também. Vou botar aqui. Caramba. Cinco de ouros. Cada fala de tristeza, baixa autoestima, perda financeira. Seis de copas. Três de espadas. Três de espadas. A tristeza. Não sei se você tem... Você tá querendo começar alguma coisa que você... Algum projeto, alguma situação que você quer ir bem devagar. Porque você tá com medo. Que não sei o que parece. Tá chovendo aqui fora. Rainha de paus. O que mais? Rainha de paus é rainha da ação. Cavaleiro de espadas. Não sei se você recebeu alguma proposta de emprego ou vai receber uma proposta de projeto que você quer avaliar muito antes que você tá... Eu não sei se você vai ficar com essa dúvida atrás da orelha. Não sei se isso é algum trauma que você tem. De ter, de repente, se relacionado com um monte de gente que não vale a pena. Tem entrado em vários trabalhos, projetos que você só se aborreceu. Estrela. Fala de cura. Cinco de ouros. Eremita. Estou assistindo uma pessoa extremamente reclusa aqui. Triste e reclusa. Dez de paus. A carta do Torre de Saco Cheio. Três de espadas. Ó, inverteu, tá? A torre invertida. Eu acho que esse aqui é um medo de ser abandonado. Eu tô com medo de ser abandonado. Medo de sofrer. Tá com gente com medo de sofrer aqui. Nove de copos. É uma carta para de realizar sonhos. Cavaleiro de espadas. Essa pessoa tá bem triste. Porem vocês aqui, porque pode espelhar e atirar. Já pode vir uma conexão aqui sua. Sai aqui. Lembrando que não é só conexão romântica. Pode ser um amigo, uma amiga muito conectada a você. Uma pessoa da tua família. Olha, acho que virou uma carta aqui. Virou, viu? Dois de ouros ali. Eita, gente. Deixa eu baralho. Cavaleiro de espadas. Seis de paus. Aposto que vai vir uma carta ruim no fundo do baralho. Não sei o que será. Nove de ouro, independente. Ai, gente. Eu tô sentindo um pensamento de negativismo aqui. Eu não vou nem começar isso porque vai dar tudo errado. É isso que eu tô sentindo aqui. Aqui não tá só romance, não. Tá uma questão de trabalho também. O sol fala de sucesso, de alegria. Vamos ver aqui com baralhinho. Me fala dessa torre invertida. Caramba, tá voando? Rainha de espadas. Quarta de espadas. Tirar um negocinho aqui. Ué. Rainha da comunicação. Um momento, gente. Calma aí. O que essa rainha de espada tá com a torre invertida? Acho que inverteu. A estrela invertida. Cinco de paus. A gente não põe de concorrência aqui. Eremida com cinco de ouro. Deixa eu só clarificar aqui que eu vou explicar já. Cinco de espada, viu? Carta de... Já perdi. Dez de ouros. Já perdi. Nem comecei, já perdi. Cavaleiro de espadas com seis de paus. Não sei se vê invertido ou não. Pagem de paus. Deixa eu tirar de novo, porque eu não sei se vê invertido ou não, tá, gente? Seis de paus e o cavaleiro de espadas. Quase que tá a torre de novo. Dez de copas. Imperador. Nove de espadas, ó. É, gente. É meio que a confirmação mesmo. Aqui pode ser tanto um trabalho como um relacionamento. Deixa eu só ajeitar aqui. Ainda tá meio torto aqui. Uma bola aqui. Tem um coraçãozão partido. Essa pessoa da tirada, gente, Essa pessoa tá desesperada. Não sei se é você mesmo aqui. Cinco de ouro é a carta de se sentir abandonado. De perda financeira, de baixa autoestima. Aqui o Eremita tá simbolizando... É... O Eremita, pra mim, é uma carta que fala também de você aprender com as lições da vida. Do que você vive. E muito forte aqui... Se for uma questão de relacionamento... Porque também tá muito trabalho também com esses cinco de ouro. É como se você tivesse vivido vários relacionamentos que você foi abandonado. E que você foi meio, né... Desprezado aí. E você se sente um derrotado. Tá? Então... Tudo vai dar errado também. Por que eu vou tentar a trigésima primeira vez? Se deu tudo errado, trinta vezes. Até uma depressãozinha. Que aqui pode ser uma questão de trabalho. Porque, assim, o Código de ouro também faz perda financeira. Então, tipo assim... Ah, é um tra... Todo trabalho que eu entro... Pô, trabalho pra caramba. E ganho um pouco. Sabe? Fico me matando. Ganho um pouco. O Eremito também é uma carta que faz você ficar um pouco recluso. Quer dizer, pode ser uma energia de uma pessoa que tá bem triste. São sempre um derrotado. Sempre me passam a perna. Cinco de espada. A cada gente é egoísta também. Três de espada, gente. Do coração partido. Tristeza. A torre invertida... É uma carta que faz de um caos completo. Essa aqui é na cabeça dessa pessoa da tiragem. Na sua cabeça. Não consigo aderir que sejam vocês aqui mesmo. Tomar muito cuidado. Pode ser uma pessoa até com a energia de entrar em depressão mesmo. Espero que não saia o diabo aqui. Falei pra vocês? Isso aqui pode simbolizar vários relacionamentos que você entrou. Vários projetos, trabalhos que você começou aí. Que pareciam uma coisa linda que você só se deu mal. Aí vem a energia da rainha de espada. Que é uma energia de uma pessoa extremamente racional. E eu tenho que ser a partir de agora uma pessoa racional. A rainha de espada, ela não deixa as emoções tomarem conta. Porque senão eu vou ficar entrando em várias situações aí. Que eu sempre vou achar que eu vou obter minha cura. Vai ser uma coisa legal pra mim. E vai tudo por água abaixo. E a estrela invertida também simboliza falta de esperança. A desesperança existe. Falta de esperança. Há uma energia de trauma. Que é muito grande. Um trauma. Cavaleiro de espada é um cavaleiro que... Ele corta a situação da vida dele que não tem mais sentido. Ele é rápido. Seis de pausa é a carta da vitória. Seis de pausa aqui é como se fosse o contrário do cinco de ouro. A carta de autoestima também. Isso aqui pra mim é a energia do que você queria pra você. Você até escova, gente. É uma saciedade no emocional. Foi um trabalho. Eu sempre esperava uma coisa boa desse trabalho. Dessa situação aí. É por isso que alguma pessoa taca nessa energia de que tô indo devagar. Porque eu sempre tô desconfiado. Sempre tô desconfiado porque vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Já era. Vou nem começar porque vai dar errado mesmo. Aqui o nove de ouro, gente, pra muitos é uma questão de trabalho. Nove de ouro é a carta de independência financeira. Independência. Eu quero me tornar independente. Até uma obsessão aqui nisso. Vamos ver aqui o imperador. O imperador tem as rédeas da própria vida. Ele tem. Ele é independente. Vamos ver aqui embaixo o que a gente tem mais pra falar. É tipo assim. Vem até na minha cabeça. Poxa, já aprendi tanta coisa nessas situações que deram errado. Eu já não aguento mais aprender. Eu já aprendi tudo. Poxa, universo. Eu já aprendi tudo. É tipo isso. Eu tô sentindo aqui. Quatro de paus. O mago. O mago é uma carta que fala disso. Justiça. Pipocou aqui. Rei de espadas. Tem outra pessoa aqui. O que essas duas cartas estão aí? A morte invertida. A morte até é a energia de vocês aqui. Torre também, eu acho, né? Gente, eu não gosto de falar a energia de signo, porque fica tudo... Ai, fala a energia de signo pra saber com quem eu tô lidando. Gente, isso não interfere no se baseio nisso não. Você pode quebrar a cara, hein? Cuidado que vocês andam vindo por aí em alguns canais. Ai, você tá lidando com alguém de peixe. Não necessariamente. Não, gente. Prática até de tiragem particular. Não tem nada a ver. Por isso que eu não gosto de ficar falando. Por que que essa morte sai invertida? Pode qualificar aqui. Parece uma resistência a finalizar alguma coisa. Eu não acho que seja isso, não. Como se a morte tá invertida? Cinco de ouro... Ah, entendi. Mais uma carta pra morte invertida. É, gente. Temos uma pessoa extremamente traumatizada aqui. Três de ouro. Muito forte cor de trabalho, viu? Tá muito... Pra muitos não é romance, não. Três de ouro fala de construir algo... Um projeto, um projeto, um algo juntos, um parcerias. Rainha de paus? O que que essa justiça tá aqui? Peraí, gente. Justiça fala de justiça divina também, tá? Temperança, fala de paz, harmonia e aceitação. Cara, sabe o que eles tão falando aqui? Ó, cinco de copo fundo baralho. Algum de vocês tem alguma escolha pra ser feita também? Eu não sei o que que é. Só que vocês tão com medo de sair da situação que vocês tão... Eu não sei se eu tô entendendo, não. Mais de essa morte invertida, tá? Morte é uma casa fala de finalização. Quando ela vem invertida, alguém resistindo a uma finalização. Ó, quatro de pós-conjustiça pode também simbolizar um casamento. Seis de copas. Oito de espada, prisão mental. É um trauma aqui, gente. É um trauma muito forte aqui. Trauma. A morte é uma casa fala de finalizações. De transformações profundas. Quando ela vem invertida, é como se você achasse que nunca... Esse sofrimento nunca vai acabar. Sempre você vai se ferrar. Sempre você vai ser um abandonado. Um abandonado. Sempre vai ter gente sacaneando. Se é de copa, fala de coisa de... Fala de passado. Tipo assim, é como se você sempre botasse vivência do seu passado na tua cabeça. Você não consegue tirar. Oito de espada fala de prisão mental. Aí vem aqui a justiça, que é uma casa que fala pra mim de justiça divina também. Uma casa que também fala de equilíbrio. De karma também. Se você fez de coisa boa, agiu de uma forma correta... Calma, aceita o que tá pra vir pra você. Porque a temperança fala de aceitação também. Ninguém tá dizendo pra você sair jogando de cabeça, não. Você tem que avaliar, mas também não pode ficar evitando tudo. É como se agora tivesse vindo uma oportunidade que de repente é legal pra você... E você não tá aceitando, não. Ou não vai aceitar. Pra muitos... Ó, gente, muita coisa que sair aqui vai acontecer ainda pra vocês, tá? Trauma de recomeçar, de começar. Seis de copas de novo. Fala de passado. Lembranças do passado. Pra muitos, pode ser algum relacionamento meio? Trauma de relacionamento passado. Imperador. O que mais? Ai, gente. Deixa eu embaralhar. Tava querendo cair a temperança de novo. Mas já tá ali a temperança. Rei de espadas. Temos um casal aqui, uma rainha-rei. Rainha de ouros. Ó. Dez de ouros. Cavaleiro de ouro. Rainha de paus. Essas três cartas tão aqui. O rei de espada, ele é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa muito honesta. O que? O que? O que? Ai, de ouro. Rainha de paus. Um... Irofante. O que que essa rainha tá com a estrela invertida? É uma outra pessoa. O que? É uma pessoa que você pensou que fosse ter algum relacionamento e a pessoa foi fria com você? A espada também pode simbolizar uma pessoa fria. Ah, tem uma carta virada aqui pra ele. Ah, inverteu, viu? Quatro de espada invertido. Tem muito mental, não sai muita espada, a pessoa que tá perturbada mentalmente. Sete de paus. Tá vendo? Aqui o sete de paus, olha só. Veio quatro de espada invertido, né? Tinha parado o vídeo aqui, tá, gente? Eu voltei. Quatro de espada invertido que fala de... Tem muito espada que fala muito de mental, uma perturbação mental aqui. Quatro espadas é uma carta que fala de uma pessoa invertida, uma pessoa perturbada mentalmente. Sabe? Que não consegue ter paz. Deixa eu melhorar o foco. Porque muito provavelmente, muitos de vocês têm trauma de relacionamento mesmo. Olha só, três de copas aqui. Julgamento, três de copas com sete de paus. Muitos de vocês se relacionaram com pessoas que vocês queriam algo sólido. Essas pessoas tinham outras, essas pessoas ficavam na defensiva. Essas pessoas eram frias com você. Você depositada toda a esperança nessas pessoas aqui. Só depois só trazia... É... Perturbação mental. Porque o ar de ouro com dez de ouro... É você querendo algo... Não é questão de relacionamento, não é você querendo algo sólido com essas pessoas. Pode ser um trabalho, sim. Alguém te ofereceu um trabalho, que era uma coisa que parecia legal. Você jogou todas as suas esperanças nessa situação e não era nada daquilo. Gente de espada, gente de espada tá aí por quê? Pra minha energia de vocês, mesmo se vocês forem... Uma mulher. Torre com roda da fortuna. Três de espada. Sabia. Aí vem a realidade, né? Pá. Torre é uma carta que fala de você acordar pra vida. Uma torre é um despertar forçado. São máscaras que caem. Uma situação que não foi criada numa base sólida vem por terra. Roda da fortuna mudança de ciclo, pelo visto, pra pior. Se eu depositava tanta esperança nessas situações aí, que depois sempre quebrava a cara. Três de espada e coração partido de novo. Três de espada. Três de copas aqui, por favor. É, gente. Você lembra no oráculo? Deixa eu ver o oráculo aqui. Oito de paus fala de rapidez. Aí, gente, vocês têm que ter um bom senso também. Você não pode entrar de cabeça assim de qualquer jeito. Oito de paus fala de rapidez. Você tem que parar a analisar também. Não evitar, mas também, né? Tem que analisar. Isso aqui com senso de copo tá simbolizando que você tá fazendo isso há muito tempo. É que negócio, você começa a ficar com a pessoa, uma vez já tá pensando, tá imaginando casar com a pessoa, viajando com a pessoa. Não pode ser assim, não. Além do ego, renda-se para o fluxo da vida. É deixar as coisas fluírem. Essa carta fala disso. Ó, silenciando a mente. Deixa o silêncio guiar pra sua paz interior. Gente, cavaleiro de espada também é um cavaleiro rápido. Ó, isso aqui, ó. Ó, exatamente isso aqui. Cavaleiro de espada é você entrando rápido nas situações porque você quer, né? O ser de paus fala de vitória. Você quer que um contentamento emocional aqui. De cara, assim, sem conhecer as pessoas direito. Aí a tua vida virava um caos completo. Só falta cair os amantes aqui e você também achar que também, ah, todo mundo que você se apaixona é uma gêmea. Espero que eu não caia aqui. Ai, gente. Ai, gente. Olha só. Sabe o que isso aqui tá simbolizando? Ai. Sacerdotisa com o rei de copas embaixo. Isso aqui, sabe o que isso aqui tá simbolizando? Você em negação. Você sempre acreditando, ah, essa pessoa de repente não se solta por mim. Ela não fala o que ela sente por mim. Porque ela tem vergonha de dizer. É que ela é uma pessoa que é realmente ela é fechada. Não, às vezes a pessoa não fala que gosta de você porque ela não gosta mesmo. Rei de copas com a sacerdotisa. Essa aqui é a esperança que vocês tinham. Inverteu. Cavaleiro de copas invertido, óbvio. De repente se a pessoa gostava de outra pessoa, inclusive. Gente, assim, a gente tem que ser um pouco frio. O rei de espada é uma pessoa fria. Não tô falando que você tá frio, mas... Esse três de ouro tá aqui simbolizando que... O três de ouro fala de você construir algo sólido com alguém. É você querendo algo sólido com alguém, mas sempre. Há uma dependência emocional muito grande aqui. Você, às vezes, nem conhece a pessoa direita e já tá se apaixonando. Já tá fazendo mil planos, já casando, tá casando a cabeça. Aí essa coisa linda que você via se transformava numa coisa escura, assim. Uma escuridão pra você. Essa cara foi até de depressão. Ainda mais com o escorpião ali. A morte invertida também simboliza que depois você fica em negação. Você fica... Ah, não, aquela pessoa não fala pra mim. Que gosta de mim. De novo. Porque ela esconde os sentimentos. Ela esconde os sentimentos. Ela fica na defensiva comigo. Porque é uma pessoa que... Ah, ela... Tá muito ocupada no trabalho. É porque eu vi num vídeo, sei lá, do YouTube de tarô. Que ela... É porque ela é assim mesmo. Ela não gosta de falar o que sente. Não. Essa pessoa não gosta de você mesma. Eu sempre falo aqui. Antes de procurar tirar de tarô no YouTube. Observe os sinais. Isso aqui tá demonstrando. Aquela pessoa demonstrou um sinal. Que é ficar na defensiva. É por isso que no meu canal fala... Eu vou fazer chave. Aqui não é o conto de fada da Disney, não. Você não vai ver só que a pessoa... Sempre... Sempre é tirado. A pessoa linda ama você. Vocês vão... Estão destinados a criar algo junto. Oh, nossa. Isso aqui tá simbolizando... Que você achava que tinha um destino. E vocês criaram algo junto. Uma missão. Aí a pessoa demonstrou... Essa tiragem do YouTube ressoa demais. Nas consultas particulares que eu faço... 80% ressoa. Até brinca. Eu falo aqui de novo. Que até brinca com a pessoa. Ah, nem precisava pagar. Mas tem umas 20% que não ressoa não. Só que a pessoa sempre demonstra alguma coisa. A pessoa que fica em negação. Aí fica um trauma aqui. Isso aqui... A morte invertida é você não aceitar as coisas como elas são. Você não aceita. Aí vem a torre. Acontecer alguma coisa que você vai ser obrigada a aceitar. Porque essa pessoa não gosta de você não. Ah, e depois fica com trauma. De entrar em outros relacionamentos. Mas assim, não precisa você ficar traumatizada. Eu sempre falo que vocês procurarem uma terapia. Tá? Psicológica mesmo. Porque também não pode negar. Outras conexões. Mas você tem que usar a cabeça. Cavaleiro de copas invertido. A pessoa que não vai te oferecer amor. Por quê? Porque você tá com a nossa cabeça que a pessoa só tá escondendo os sentimentos. Não tá. Não tá afim mesmo. Você cai de cabeça. A pessoa te fala. Oi, bom dia. Já pensa em casar com a pessoa. A cabeça. Aí vem a torre. É uma intervenção divina. É o universo falando assim. Você não vai entender por bem. Infelizmente vai ter que entender por mal. Nossa, Rafaela, você é tão fria. Eu não. Porque eu já vivi isso já. É tipo assim. Foi experiência própria. O que o Eremita fala? De você aprender com a vida. Cavaleiro de espada com seis de paus. Três de paus. Tô pronto pra casar aqui. Tô pronto pra casar. Só falta alguém me chamar. Eu já sei o que eu quero. É como se eu estivesse esperando alguma pessoa se conectar com alguém que vai me oferecer um casamento, um relacionamento sério. Um trabalho. Dez de copas é contentamento emocional. Já falei. Estrela. Eu quero... Ai, gente. Muitos de vocês é relacionamento sério. É como se... Sabe o que vocês estão falando aqui? Ó. Pagem de copas. É como se você botasse... Você só vá ser feliz se você tiver alguém. Se não... Pronto. Eu vou ser feliz já da vida. Dane-se o resto que eu tenho de bom na minha vida. Dane-se. Finaliza aí, tarô. Que tá muito óbvio. Eu vou ficar repetitivo. Aliás, me fala desse dez de ouros aqui. Só pra confirmar esse sonho que você tem. Não tem problema você querer ter um relacionamento legal. Não tem problema. Claro que não. Mas não pode se virar um objetivo de vida. Porque se a tendência é você ficar traumatizada mesmo. Vai ficar quebrando a cara. Dois de ouro. Quero tentar se equilibrar. Rainha de espadas. Pra mim é uma outra pessoa. Não é só rainha de espadas, tarô. Pode ser eu fazendo essa tiragem? Eu sabia que às vezes eu saí nas tiragens dos meus consulentes? Isso é como a rainha de espada e a sacerdotisa. A rainha de espada. Rainha de espada. O sol. Oito de faus. A espada fala de inspiração dos céus. Rainha de espada com sol. Isso aqui pode ser eu mesmo na tiragem. Nossa, Rafaela. Você se acha, né? Gente. É só porque eu tô falando de tiragem só. A espada é a rainha da comunicação. Nada é por acaso. Pagem de espada. Comunicação. Ou então vai aparecer alguma pessoa que vai aparecer na tua vida que vai te orientar a fazer. Você sai dessa energia aí. De ó céus, ó vida. Sete de espadas. Sabotagem. Essa auto-sabotagem. Sete de espada fala de auto-sabotagem. Eu vou devolver porque era fundo do baralho. Eu tô sentindo que a maioria de vocês, essa rainha de espada, sou eu. O universo tá me usando pra falar pra vocês pararem de ficar nessa energia. Pra algum de vocês é uma pessoa que vai te aparecer na tua vida. Pode ser até um psicólogo, uma terapia que vai te... Aliás, pode ser até isso. Procure um psicólogo que vai te orientar a você sair dessa energia de dependência emocional. E... De achar que só vai ser feliz se tiver um relacionamento. Só falando pra você procurar um médico mesmo. É duas escadas de comunicação que vai te abrir a mente. A gente só fala também de iluminar a mente. Tá? Sair dessa energia de auto-sabotagem. A auto-sabotagem é você mesmo fica se sabotando mentalmente. Trauma de relacionamento de passado. É porque você sempre se joga demais. Isso aí não é... E o que eles estão querendo falar? Que o problema não tá nos seus relacionamentos também. Em você também. Você tem que reconhecer que você tá se entregando muito fácil. Quem nunca? Quem nunca? Eu também. Finalizo aí. Seis de espadas. Fala de paz mental. Ai de copas que fala de você se amar. Cavaleiro de paz. Cavaleiro de pau se joga sem pensar nas situações. Não pensa. Sai se jogando já. Ó, três de ouro. Nossa. Três de ouro fala de você formar uma parceria sólida. Não é só uma parceria não. Tipo, você quer construir algo com essa pessoa. Tipo, um casamento. Uma família. Tipo isso. Quer mais? Essas duas cartas estão aí. Ah, inverteu. Dez de copas invertido. Dez de copas invertido. Fala de infelicidade. O dez de copas eu já falei aqui. Já saiu de novo. Fala de completude emocional. Quando ela vem invertido. Se você ficar se jogando assim. Não vai dar certo não. Você tem que avaliar direito um pouco. Usar da sua sensibilidade. Observar os sinais. Vocês quebram a cara porque vocês não observam os sinais. Porque a pessoa tá careca de mostrar. Gente, sete de pausa é a pessoa careca de mostrar que ela não tá afim. Rainha de copas é a rainha do amor. Rainha de copas é uma rainha que é muito receptiva. Amor, você sempre é muito receptiva. É lindo isso. Mas a gente também tem que ter um pouco de rainha de espada. Um pouco frio. Esse quatro de pau saiu aqui. Se eu só clarificar aqui que já acabou. É o recado é esse aí. Analisar melhor. Ó, inverteu. Impressionante. O mundo invertido. O que o mundo fala? De lições importantes que devem ser aprendidas. Quando ela vem invertida, você tá ficando com trauma porque você não tá aprendendo a lição. O que eles estão querendo dizer aqui? Que enquanto você não aprender a lição, só vai aparecer gente assim na tua vida mesmo. Se você não consegue entender como é a dinâmica de um relacionamento quando a pessoa tá afim, não tá afim, quando a pessoa é abusiva ou não, só vai ficar voltando gente assim pra tua vida. Você não tá aprendendo. Você não tá aprendendo uma lição que é importante. Cota de pau também fala de espiritualidade. Cota de pau também fala de espiritualidade. Mas a cota de pau também fala de estabilidade. Oito de espada. Prisão mental. Não tá aprendendo a lição. É por isso que, de novo, só tá voltando gente assim pra tua vida. Aí depois fica reclamando. Ai, a vida é tão cruel comigo. Só parece gente assim ruim pra mim. Infelizmente, a gente tem que aprender a ser frio. Ó, essa obsessão de começar alguma coisa. O mago embaixo. Justiça. O que eu falei pra você? Fala de karma. Exatamente isso. É temperança. Fala de aceitação. Você tem que aceitar o karma que você tá plantando aí. Você entrando nas situações, sem pensar, você tá colhendo o que você plantou. Não adianta ficar nessa energia de trauma ali, não. Mais uma carta pra justiça. Eu vou finalizar aqui. Não fica repetitiva. Eu vou pro anjo dos ancestrais. Justiça. A morte no sentido correto. Agora ela vem no sentido correto, viu? Você não tá enterrando uma situação que é pra ser enterrada. Mas não vai ficar voltando essas situações pra tua vida. Você não tá aprendendo a lição. Eu tô repetitiva mesmo. Sete de pausa. Ai, meu Deus do céu. Você não tá querendo entender. Sete de pausa é você na defensiva. É como se o universo tivesse tempo do tinto indo pra te levar pro caminho certo. E você não tá aceitando. E quando, de repente, você faz até uma consulta com o tarolo que fala que essa pessoa, de repente, xinge, não gosta de você. Você fica... Não aceita. Como eu já peguei consulta particular também. Não aceita. A rainha de copas. A rainha do amor. Você não é defensiva. Mais uma carta pra justiça. Isso aqui é um grande alerta, tá? Dá uma olhadinha na tiragem de leão. Provavelmente eu postei semana passada uma tiragem polêmica. Eu não sei que dia que vai ser esse vídeo. Cinco de copas. Arrependimento e lamentação. Vai ficar nesse energia pra sempre aí. Quatro de ouro. Apego. Eu quero aquela pessoa pra mim. Eu quero. Eu cismei que aquela pessoa me é uma gêmea. Ela tem que ficar comigo. Ai, você fica chata falando esse negócio de alma gêmea. Eles estão falando aqui. Vocês têm que entender que eu sou uma intérprete das cartas. Não adianta vir no comentário falar isso. Olha que tá no fundo do baralho. Águia, veja pra uma perspectiva mais alta. Aqui que eu falei. A mesma carta daqui. Não adianta ficar reclamando também das pessoas. Vê as suas atitudes também. Ó, tome nota das suas mensagens intuitivas. O universo fica o tempo todo tentando te intuir. E você não tá ouvindo. Tipo assim, escorpião é extremamente intuitivo. Essa rainha de espada pra maioria de vocês sou eu mesma falando pra vocês aí. Algum direcionamento, né? Algum direcionamento. Aí não adianta ficar na energia de trauma, não. Se vocês já estão na energia de trauma, essa situação é assim, gente. Procura uma terapia. Tá na hora de se cuidar. Aquela rainha de espada também pode ser uma terapeuta. Ou um terapeuta homem também, tá, gente? Mais uma. Mova-se uma nova direção. Ah, aqui. Tô falando que vocês são muito intuitivos. Sacerdotiza. Aproveite o seu poder místico. Você é uma pessoa muito intuitiva. Navegante. Viajante. Mova-se uma nova direção, gente. Aprenda a observar os sinais e... Não ficar nessa energia aqui, ó. A vida é cruel. Flecha quebrada. Abraça a energia da paz também, né? Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Você pode. Vou tirar assim o message from your... Animal spirit guides. Depois eu vou... Não sei se eu vou tirar o manjo do romance, não. Será que eu tiro? Não sei. Vou ver. Isso aqui que é o oráculo da semana. Carta da Chita. Deixa a sua mente... Deixa... Ai, deixa eu... Como é que eu vou falar esse português? Deixa clara a sua intenção. Olha só. Deixa clara a sua intenção. Mantenha-se focado e mova-se rapidamente para atingir o seu objetivo. Deixa clara a sua intenção. Para alguns de vocês, vocês já imaginam casando com a pessoa, mas demonstra que... Ah, que... Não, tá totalmente desapegada, desapegada. Vou tirar o anjo do romance, mas não sei. Vamos ver. Isso aqui também é uma coisa muito geral. Gente, a justiça vai... Ó, é... A justiça, o karma, é uma... É uma carta que fala de você colher o que você plantou. Você tá nesse círculo aí de karma porque você não tá aprendendo a lição. Cuidado com isso. Vou botar isso no título. Você não tá aprendendo a lição. Essa renda de espada aqui pode ser a mesma pessoa que vai te... Eu te falando ou algum profissional na área de saúde mesmo que vai te direcionar. Tá? Vai te direcionar aí. Casamento. Essa situação envolve casamento. É a sua obsessão em casar. Eu só vou ser feliz se eu casar. Se eu não casar, eu não vou ser feliz. Sabia. Confia. Essa situação necessita é que você tenha fé. Você merece amor. Você é amável. Eu sabia que ia cair essa carta. Mas você tem que se amar primeiro. Curar um pouco essa obsessão aí de... Cair em cabeça em todos os relacionamentos que você se envolve. Senão você vai ficar em energia de trauma mesmo. Tá bom? Aí, gente. Então, se você quiser ser membro do canal e ajudar o canal. Poxa, a gente ia me ajudar tanto, tanto, tanto. Tá? Tem um plano de R$4,99 só, tá? O link aqui na descrição. Tem direito a selo de fidelidade, emoticon, chat, vídeos de tiragem de tarot com temas que os membros escolheram. Você que vão escolher vídeos exclusivos. Tá aqui na descrição do vídeo. Também lá na primeira página do canal. Tá bom? Uh! Tô até louca, viu? Então, é isso, gente. Espero que tenha servido aí de ajuda. Olha as outras tiragens, os outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, lua, vênus e júpiter. De repente, tem mais informação por lá, nem que seja complementar. Nossa, cansei. Então, é isso, gente. Semana que vem vem com uma tiragem de peste corpião. Um beijinho. Tchau, tchau.